Livros, cadernos e mochilas. E já chegou a época de volta às aulas para boa parte dos alunos da capital gaúcha. Mas sabe que esse é também o momento ideal para que os pais fiquem atentos à segurança e à saúde dos filhos. Essa semana iniciam as aulas na maioria das escolas particulares de Porto Alegre. Com a volta à rotina, alguns cuidados com a saúde das crianças e adolescentes devem ser tomados. O Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um guia com 10 recomendações para garantir a saúde dos estudantes. Os pais devem prestar atenção a sinais de bullying. Monitorar a adaptação aos novos horários, como o de dormir e acordar, por exemplo. Providenciar uma alimentação balanceada. Observar o peso da mochila. Elas devem ser organizadas diariamente para evitar que a criança carregue peso desnecessário. Cuidados com a segurança. Atenção a queixas visuais e dores de cabeça. Cartões de vacinação devem estar em dia. Atenção para doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya. E os estudantes que usam medicação em horário escolar devem informar essa necessidade à escola. A representante da Sociedade Brasileira de Pediatria do Rio Grande do Sul ressalta a importância das recomendações. O peso da mochila, por exemplo, deve ser monitorado de perto. A melhor mochila é que se carrega na mão. E uma grande recomendação que a gente dá, faz a mochila ao deitar com a supervisão da mãe para não botar peso excessivo na mochila. Levando apenas o estritamente necessário ao dia para a escola. A pediatra também chama atenção para uma 11ª orientação. A volta às aulas é o período ideal também para fazer a consulta médica de rotina para as crianças. Muitos pais costumam trazer os bebezinhos recém-nascidos até um ano, uma vez por mês, ao pediatra. E como as crianças até os 3 anos ficam mais doentes, eles vêm muito frequente. Se esquecendo que o pré-escolar, o escolar, o pré-adolescente e o adolescente também têm que continuar consultando, fazer suas revisões periódicas, como todo mundo faz.